Tudo que existe está pregando a verdade, é o som do carro passando, ou da moto, aí, tudo está pregando a verdade, é como é, se o chão está molhado, se está seco, a temperatura da sala, o nosso corpo, olha, nós identificamos o som, sabemos o que são, existe alguma coisa maior, do que qualquer coisa que eu possa dizer, ou que qualquer ser possa dizer, quando nós abrimos o olhar da sabedoria, a capacidade de perceber com todo o corpo, a verdade que está se manifestando a cada momento, à nossa frente, ao nosso lado, às nossas costas, em todas as direções. Isto acontece quando a gente desperta. Bonitinhos, então vocês já me conhecem, obrigada. E quem nunca veio aqui, nem nunca me viu antes? Ah, que bonitinhos, está bem. Muito prazer. Muito bem-vindos, muito bem-vindas, e como eu comentei com ele, eu falei assim, como é que eu possa responder a pergunta de cada um de nós? A pergunta que cada um de nós tem, só mesmo nós podemos responder. Eu posso apenas apontar direções e caminhos, mas a nossa pergunta interior, só nós podemos responder. Ninguém responde por nós. A gente aponta caminhos e possibilidades, né? Mas cada um é responsável pela sua própria vida, e pelas suas escolhas. E pelas suas escolhas. E as escolhas que nós fazemos, vai determinando esse nosso caminho, não é? Escolhemos estar aqui hoje. Claro que houve inúmeras causas e condições para fazermos essa escolha. Primeiro que nascemos. Eba! Então temos que agradecer primeiro papai e mamãe, que esperamos que tenham tido uma relação sexual agradável. E que o resultado disso sejamos nós. Que não tenha, seja uma violentação, né? Um abuso, um maltrato de parte a parte, né? Que tenha sido alguma coisa amorosa, agradável, e que aí nós começamos, as nossas células começaram a se multiplicar. E é bom lembrar isso, que nós somos um óvulo fecundado. Não esquecemos? Nos achamos tão importantes. Brigamos pelas coisas mais miúdas, as ninharias mais insignificantes, nos levam até a guerras. Não é verdade? Guerras internas e externas. Exigências que temos conosco e com o mundo fora de nós. Como se houvesse um mundo fora de nós. Não é verdade? Imagine você ser capaz de olhar isso em profundidade. Como é que eu estou respondendo a realidade? Como é que eu respondo as provocações que o mundo faz? Que treinamento foi esse que eu tive? Ou que programas são esses que estão dentro desse computador extraordinário, que é a mente humana? Que me faz responder de determinadas maneiras. As maneiras que eu estou respondendo estão tendo resultados agradáveis e positivos? Ou não? Só eu posso avaliar. Se eu respondo ao mundo de determinada maneira, e isso causa mais conflitos, mais problemas e mais sofrimentos, não é o mundo que tem que mudar, sou eu. Porque na hora que eu mundo, o mundo muda a minha volta. Nós estamos em intensa intimidade com a vida. Com todas as formas de vida, não com algumas. A gente escolhe algumas pessoas que a gente gosta, não é assim? E essas a gente trata muito bem. Aí tem aquelas que a gente não gosta. E a gente trata mal. Vira a cara, não quero falar, não é? Isso ainda é a mente dualista. É a mente que não chegou nesse estado da unidade. Claro que nós não vamos amar todas as pessoas. Tem certas pessoas que são esquisitas, né? Dentro dos nossos parâmetros, das nossas expectativas. São seres meio estranhos, né? E que a gente não quer se aproximar muito, né? Aquele ali fala de um jeito, tem propostas, né? Quer seja de governo, quer seja de relacionamentos humanos, né? Quer seja como empresa, né? Tem algumas empresas que falam Ah, eu te ofereço emprego aqui, você vai ganhar uma fortuna. Você fala, não, aí não quero, obrigada. Mas você vai ficar desempregada? Vou. Vai passar fome? Vou. Mas não partilhe de trabalhar nesse espaço porque ele não está de acordo com os meus princípios. Isso existe. Mas eu não odeio as pessoas que estão lá. Eu posso não gostar de um ato, de uma atitude, mas não do ser humano. Porque esse ser humano é vítima, como todos nós somos, de uma sociedade, de uma época, de um tempo. E como é que nós, percebendo isto, podemos modificar um pouco o nosso comportamento? Eu sempre quero modificar o outro, né? E tem pessoas que sofrem muito por causa disto. Quando eu era criança, chamava-se palmatória do mundo. Quer ser a palmatória do mundo. A palmatória era uma coisa que se usava no passado. Quando uma criança fazia uma coisa errada na escola, punha a mãozinha assim, o professor dava uma palmada bem forte. Às vezes ficava até bolha na mãozinha, né? A palmatória do mundo, a palmatória era o pau com que batia na mão da criança. E tem gente que quer ser a palmatória do mundo. Quero modificar o mundo a paulada. Se não fizerem do meu jeito, não falem mais comigo. E eu crio situações muito adversas. Nas novelas, não tem? Tem uma novela, chama O Sol Nascente. Vocês já assistiram? Que interessante. Tem um moço malvado. A fotografia dele, aquele ator, está nas lojas de roupa para homens nos shoppings. Eu falei, eu nunca entraria nessa loja para comprar nada. Porque ele é tão malvado. E a fotografia dele está na porta, como se fosse um galã, né? O cara é ruimzinho, ruimzinho, ruimzinho. Ele teve um bebê com uma moça. Quando ele soube que ela estava grávida, ele foi embora xingando ela de tudo que era nome. E agora que ele ficou sabendo, ele acaba encontrando com ela. Ela disse assim, se você falar para alguém de mim, Eu mato a criança e a sua mãe. Mas que homem bom. Que ameaça gentil, né? Agora, claro que na novela é um pouco exagerado. Mas existe, gente. Há pessoas que pensam assim mesmo. Se não for como eu quero, do jeito que eu quero, Eu acabo com a sua raça. Se você fizer alguma coisa contra mim, eu acabo com você. Para mim isso é só em novela, né? Mas será que eu não tenho esse pensamento? Será que não me ocorre um pensamento assim, de tempos em tempos? Eu não mato de enfiar uma faca ou de cortar a cabeça, Como fazem as pessoas lá, chamado Estado Islâmico. Mas eu faço de não fale mais comigo. Eu apago você do meu Facebook. Não é? Te dou as costas, você te encontra na rua, não falo com você. Que são atitudes violentas. Eu tenho um praticante na minha comunidade, Que tem pensamentos políticos, eu tenho pensamentos políticos, Não vou dizer para vocês, mas tem. E o dele é o poço do meu. Tão bonitinho. Então ele fica pondo coisas bem provocativas para mim. Eu apago. Não ele. Aquela notícia. Não gostei. Não vai ficar no meu face. Não gosto. Apago. Ocupa. Mas não brigo com ele. Ele tem o direito de pensar como pensa e se manifestar. Mas no meu face não fica, porque eu não concordo. E, olha, nem sempre eu vejo o face, viu? Vocês abriam e tem coisas lá que eu nem vi ainda. Mas ela concorda com isto? Nem sempre. Mas a gente tem que fazer nossas escolhas. E as escolhas... Tem alguém batendo na porta. E as escolhas que nós fazemos, Vai determinar a nossa vida. Eu acho que essa janela aí está fechada. Também não está? Dá para subir um pouquinho bem delicadamente. Isso não quebra? Ele tem que ficar bem retinho. E tem que puxar com muita delicadeza. A gente tiver tanta cortina aqui que quebrou. Aí, ó. Está todo mundo se abanando aqui dentro. Nossa. E o verão ainda não chegou. O verão vem vindo. Nós fizemos um retiro no final de semana. E antes do retiro, aqui na comunidade, aconteceu uma cerimônia muito interessante, que se chama Combate do Dharma. Combate do Dharma é quando um monge ou uma monja chegam a um determinado nível de aprendizado. E todas as pessoas da comunidade fazem perguntas sobre os ensinamentos. Para ver se realmente entendeu. Senta aí no lugar que você está. Então, nós vamos fazer agora com você? Vamos todos fazer perguntas a ele sobre o Dharma? Não é? Mas é uma cerimônia bem interessante. E para isso, para que seja autenticada a celebração, é preciso que tenha um oficial, vamos dizer, na nossa ordem, na nossa igreja, na nossa instituição religiosa. Tem vários níveis de monge. Como tem em todas as tradições, né? Se a gente comparar um pouco com a igreja católica, a gente tem os padres, as freiras, os monges, as monjas. Depois tem bispos, arcebispos, né? E acima deles tem o quê? Cardeais, não é isso? E acima dos cardeais tem o quê? O papa, é isso? É mais ou menos isso. Nós temos uma ordem que não é muito diferente. E como a igreja católica também é por eleição. Diferente do budismo tibetano, que sua santidade, o Dalai Lama, é considerado uma reencarnação do Dalai Lama anterior, na tradição Soto Zen budista, são eleitos. Mas eleitos por carreira, né? E eleitos por um colegiado. Então nós temos um abade superior, depois nós temos o que seriam os cardeais, depois nós temos os arcebispos, depois os bispos. Então quando vai ter uma cerimônia como esta, é preciso que tenha um arcebispo presente, ou um cardeal. E nós temos um arcebispo aqui para a América do Sul, mas ele andou muito doentinho e não podia vir. Então veio um outro monge que eu conheço há muitos e muitos anos, ele veio de Tóquio para cá, irmão do meu professor de ordenação, e nos fez duas palestras, muito interessantes. E eu vou contar só um pouquinho de cada uma delas, porque são duas histórias Zen budistas, palestras muito tradicionais e muito conhecidas, para quem pratica o Zen. Um deles é a história de um monge chamado Yakuzan. Yakuzan, ele era o abade de um mosteiro, e fazia muito tempo que ele não fazia palestras. E um dos monges, o chefe dos monges em treinamento, um jovem monge, chega para o professor e diz, professor, faz muito tempo que o senhor não faz uma palestra, e os monges todos estão querendo receber seus ensinamentos. O senhor, por favor, faz uma palestra para nós? Se assim pode tocar os sinos, porque no mosteiro ninguém fala. Vamos imaginar, os mosteiros são montanhas, com muitas edificações distantes umas das outras, e é muito feio ficar gritando e berrando. Então por isso, vocês não fazem isso em casa, né? Não pode gritar, não pode berrar. Mãe! Fulano, telefone! É feio! A gente anda mais uns passos, fala pertinho, é mais gostoso. No mosteiro, para educar, turma, o que que tem? Você toca uns sinos, uns tambores, e conforme o sino e o tambor que toca, você sabe o que vai acontecer. Então ele mandou tocar os instrumentos para a palestra. Tocaram os instrumentos todos, e os monges se reuniram muito felizes, né? Eles gostavam muito do mestre, gostavam muito dos ensinamentos. Chegaram lá, ele sentou na cadeirinha dele, de uma cadeira, num lugar elevado. Às vezes a gente faz isso, geralmente o professor, para dar palestra, senta em cima de um lugar assim mais alto, que é para que todo mundo possa ver. Não é exibicionismo, é só para que todos possam ver. E ele sentou-se na plataforma elevada, ficou sentada, não disse nada, levantou-se depois de algum tempo, e voltou para os seus aposentos. E o monge que tinha convidado ele a fazer a palestra, saiu correndo atrás dele, e disse, mas mestre, mestre, eu pedi tanto para o senhor dar um ensinamento, o senhor não falou nada? Ele disse assim, que pena que você não tem ouvidos para ouvir meus ensinamentos. porque eu dei um ensinamento esta noite. Não é bonito isto? Diz assim, tudo o que existe está pregando a verdade. É o som do carro passando. Ou da moto. Aí, tudo está pregando a verdade. É como é. Se o chão está molhado, se está seco. A temperatura da sala. O nosso corpo. Olha, nós identificamos o som, sabemos o que são. Existe alguma coisa maior do que qualquer coisa que eu possa dizer, ou que qualquer ser possa dizer. Quando nós abrimos o olhar da sabedoria, a capacidade de perceber com todo o corpo, a verdade que está se manifestando a cada momento, à nossa frente, ao nosso lado, às nossas costas, em todas as direções. Isto acontece quando a gente desperta, que é o princípio do Zen Budismo. A gente pratica a meditação, que chama Zazen, sentar-se em Zen e meditação. Para quê? Para despertar não é para ficar gostosinho. Não é para ficar confortável. Não é para relaxar. Pelo contrário. Muitas vezes a gente senta em meditação e causa tensão, e não relaxamento. A palavra Zen, ela pode ser escrita de duas maneiras diferentes. Existe um Zen, em japonês, que quer dizer ficar bem. E o Zen desta casa significa Zazen, meditação. Acordar, despertar. E às vezes a gente não quer olhar aspectos nossos, né? E quando a gente começa a sentar e ficar em silêncio, e geralmente sentamos olhando para uma parede, sem nenhum estímulo, sem desenhos, não tem música. Eu gosto de avisar, porque no retiro que nós fomos, tinha uma senhora que disse para mim, nossa, monja, eu pensei que fosse tão diferente. Eu falei, você pensou que era o quê? Que ia ficar relaxando, ouvindo uma musiquinha gostosa, e ficava sentadinha dizendo, a perna está doendo, as costas estão doendo, para que eu estou aqui? E parece que a gente não sabe para que que está. Porque a gente quer só coisas confortáveis e gostosas, né? E de repente você percebe que se você passar por alguma dificuldade, que provoca a sua mente a fazer uma sinapse neural, que leva a um estado de maior clareza e sabedoria. Isso é o princípio do Zen. Então nós nos sentamos em meditação, que chamamos Zazen, Zá quer dizer sentar, e Zen quer dizer meditação. É uma palavra que vem do palio, do sânscrito, que era Jhana ou Chana, que vai ser Dhyana, né? Que Patanje ele vai dizer o sétimo, né? O sexto, a etapa da escala de Patanje, né? Patanje ele é o sistematizador do Yoga. Ele vai dizer que tem várias etapas de prática, né? A sexta etapa ele vai chamar esse Dhyana, que é meditação. Antes disso tem Dharana, que é concentração. E depois do Dhyana tem Samadhi, que é o oitavo, então Dhyana é o sétimo. Dharana, Dhyana e Samadhi. Então nós meditamos, Dhyana, o Zen, para acessar uma coisa, que dentro do Yoga se chama de Samadhi. Que é um estado de não diferenciação. Sem dentro nem fora. Eu igual, a vida da Terra, igual a todos os seres. Não a um, dois ou três seres. Não aqueles que eu gosto, mas a todos os seres. Todos os aspectos da possibilidade da mente humana são aspectos e possibilidades da minha mente. Dependendo das condições e das causas, das sinapses neurais. E a gente começa a observar, através das práticas meditativas, o que eu tenho estimulado em mim? Que tipo de pensamentos, que tipo de atitudes, de fala, de movimento, eu estimulo em mim? Não nos outros, em mim. E eu vou começar a perceber que isso me foi ensinado muitas vezes, desde que eu era pequenininha, no berço. Às vezes até dentro do útero materno. Foi criando uma determinada maneira de ser e de responder ao mundo. Só que agora somos pessoas adultas. E podemos fazer escolhas. Já não somos mais aquelas criancinhas e temos condição de responder ao mundo de uma maneira muito assertiva. Mas primeiro temos que perceber como é que estamos funcionando. E o que nos causa funcionar dessa maneira? O que nos causa funcionar assim? Tem tido bons resultados? É agradável para mim e para os outros? O mundo está melhor? Porque eu me coloco melhor no mundo? Se não está, eu mexo aqui. Porque cada célula que morre, cada átomo que se move, muda tudo à sua volta. O que é a bomba atômica? Um átomo modificado. Que cada um de nós possa se tornar um átomo de sabedoria. E nós vamos ter paz na Terra. E não é uma paz murcha. Sabe assim, ah, sou da paz. Ah, eu traço todo mundo tão bem. Isso não serve. Tem que ser assertivo, presente. É o que a gente fala, tem que ter uma coisa que eu chamo de presença absoluta. O que é adequado nesta circunstância? E adequado não porque é bom para mim, mas porque é bom para nós. Essa é uma diferença. Não é que vantagem eu levo, como é que eu crio condições que seja melhor para o maior número de seres. Como nesta sala. E eu tenho... Obrigado.